E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual, agradecendo mais um vídeo aqui para vocês e é mais um vídeo aqui sobre notícias do COD Mobile, né? Como eu tinha falado no vídeo anterior, eu vou trazer agora a parte dos patch notes da próxima atualização que vai chegar dia 26 para o Battle Royale. Se você quer saber as mudanças que teve no modo multiplayer, vai estar aparecendo o vídeo aí no cardzinho aí em cima para vocês, beleza? Também eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Bem pessoal, então antes de eu começar a tratar do assunto, não se esqueça de dar aquele like para ajudar bastante, ok? Também se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dos patch notes do Battle Royale, do COD Mobile. Bem, vamos lá, vão haver duas novas áreas, tá? Vai haver uma área de onde vai ter um circo, tá bom? E uma área onde vai ter neve, beleza? E eles também falaram que vão adicionar uma área de estação de ônibus subterrâneo, tá legal? Onde a batalha vai ser mais emocionante. Bem, é isso daí. Ah, e também eles falaram que vão ter rachaduras estranhas no céu, tá? Quando eu li isso aqui, me lembrou muito o Fortnite, né? Que o Fortnite, capítulo 1, né? Teve, tinham rachaduras no céu e tal. Será que eles vão se basear nisso? Enfim, vamos lá. Vai também haver um modo limitado, tá? Tempo limitado. Desafio de sniper, tá bom? Só vão haver rifles de precisão no mapa, tá? E eles estão falando que vai ser uma experiência interessante, né? Isso é bem pra quem gosta de jogar difusor de precisão, né? Quem já tá acostumado a jogar, vai fazer a festa. Bem, vai ter também, gente, algo relacionado a zombies, ok? Dentro do Battle Royale, porque vão haver veículos blindados que vão aparecer nesse modo. E eles serão acampanhados por zumbis, tá bom? Outra coisa, quando você estiver jogando e um zumbi você matar ele, ele vai dropar um item aleatório, ok? Mas eles não deram tantas informações sobre a data de lançamento desse modo, nem nada, ok? Bem, vamos lá. Eles vão dar um nerf, né? Pra os players, ou um buff. Na zona azul, tá? A zona azul tava dando um dano, eles achavam um pouco elevado. Até a comunidade também chegou a reclamar sobre isso. Tava dando muito dano, mesmo na primeira zona. Aí eles falaram que eles vão reduzir, beleza? E também outra coisa que o pessoal reclamava era a questão da zona segura. Os locais onde elas estavam aparecendo. Eles falaram que eles vão otimizar isso para cair... Ter mais aleatoriedade e cair em lugares que sejam acessíveis às pessoas. Porque dependendo de onde ia fechando a zona, ficava num lugar que era bem difícil de você conseguir chegar lá. E eles também falaram que vão otimizar a aparência do minimapa, beleza? A M16, tá? A M16, ela vai usar balas 5-5-6, tá bom? Desculpem se você estiver escutando o barulho de um cachorro latindo aqui, porque o cachorro do vizinho começou a latir agora. Bem, vamos lá. Vai haver também uma arma branca, tá? Que vai ser o machado militar, beleza? Essas são as armas novas, tá legal? Vamos lá. Eles falaram também que vão otimizar, tá? O desempenho do recoil também. Também falaram que vão otimizar o desempenho da taxa de quadro, tá? Quando ela estiver abaixo da média. Falaram também que vão otimizar o som de tiros e passos, tá? Pra você poder saber o mais preciso possível a direção de onde está a pessoa. Ou se ela está em cima, se ela está embaixo, do lado do outro. Cara, isso é incrível, porque é bugado. Às vezes o cara está em cima de você e você acha que o cara está do teu lado. Às vezes, assim, ele está, por exemplo, ele está no andar de cima, mas ele está à sua direita. Aí você acha que o cara está, tipo, na sua direita embaixo. Aí você olha assim e não vê ninguém. É complicado. Enfim, eles também falaram que vão... Sabe aquelas... O airdrop? Sabe aquelas aeronaves que largam aquelas caixas, né? Então, eles falaram que vão melhorar o desempenho dessas aeronaves e também das armas que... Dos itens que estiverem dentro daquela caixa. Tá? É, eles vão... Ó, eles também vão otimizar a velocidade de exibição, tá? Do... Ai, meu Deus. O que o nome está aqui? É daquela mira térmica. Tá? Eles vão melhorar isso. A velocidade da exibição. Tá? Eles vão fazer alguns balanceamentos, tá bom, gente? O aumento da dano da Shikon. Tá? A Shikon vai ter um dano aumentado. Tá legal? Mas a distância... Ela vai ter mais dano. Mas a distância até que esse dano vai chegando foi reduzida. Então ela teve um buff e um nerf. Ok? Então, tipo... A Shikon, aparentemente, vai conseguir... Você vai conseguir ter um desempenho muito melhor com ela a curtas distâncias. Tá? Assim como qualquer shotgun, né? Mas ela, aparentemente, vai estar... Tem que estar bem mais próximo com ela. Bem, o dano aumentado das bombas de gases tóxicos para zumbis também foi aumentado. Tá bom? Sobre os veículos, houve a redução no número de veículos. Porque estavam falando que tinham muitos. Eles acharam que tinham muitos. Então eles reduziram um pouco. Tá? Eles otimizaram o desempenho de alguns veículos também. Tá legal? É... Eles otimizaram o desempenho de carregamento de todos os veículos. Ok? E também adicionaram o indicador de HP do veículo para os motoristas. Beleza? Bem... É... O airdrop não sairá do mapa ou da área de batalha. Tá bom? Só para vocês ficarem consciente. Aí agora vai ter uma nova coisa chamada... É... Vai ter... Batalha... Eita! Batalha de classe royal. Tá? É... Vai ter uma classe chamada malandro. Tá bom? Vai ter uma classe chamada malandro que... Ela... Com habilidades uniques podem fazer você se tornar... Ah, tá! O que que essa... Essa daí é muito legal. Porque você solta uns hologramas. E ao mesmo tempo... Do formato... Do jeito que fica o holograma... Você também fica. Você pode se mexer. O inimigo vai achar que é um cara... Vai atirar e você vai lá e mata ele. É muito legal isso daí. Dá para fazer umas brincadeiras muito legais. Bem... Bem... Mas para você poder aumentar... É... Eu vou obter algumas... Algumas outras informações, né? Que eles não vão mostrar tudo também do que vai ter. Nós temos que aguardar mais informações. Tá? Eles também vão... Botar... Palhaço de classe, ó. Reduz o HP zumbi colocado por... Toy Bomb. Tá bom? Mecânico... Vai ter uma classe aqui. Mecânico de classe, tá? Reduz os efeitos lentos de drone. Corrigi problemas quando... O drone colide com o objeto e bloqueia. Um balanceamento, né? E eles vão otimizar algumas coisas, beleza? Por exemplo... A otimização da câmera desempenho do movimento no Barrel Real. Para tornar mais natural. Porque você percebe que às vezes é um pouquinho travado. Tá? Eles vão otimizar também o desempenho da etapa quando o jogador está na escada. Também fica um movimento meio esquisitinho lá às vezes. Então eles vão dar aquela otimizada legal. Eles também vão otimizar o desempenho ao subir de uma janela. Isso é... É legal, né? E também vai ter aqui umas otimizações de performance, tá? Que eles vão otimizar os problemas de uso. E superaquecimento da bateria, tá? E também vão ter uma otimização contínua em smartphones de baixa especificação, tá? De desempenho aprimorado, smartphone e tal. Porque tinham muitas pessoas, tá? Acontece até com o meu celular. Que ele esquenta muito com esse jogo. Muito, muito. Tipo, muito mesmo. Aí eles vão ajeitar essa questão do superaquecimento. Porque tem muita gente reclamando que os seus celulares estão esquentando bastante. Entendeu? Então eles vão ajeitar isso aí. Bem, pessoal. Esse último agora, essas duas últimas informações não eram relacionadas ao Battle Royale. Mas sim ao jogo em si. Mas enfim. Bem, pessoal. Então era isso que eu queria dizer pra vocês. Tá? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Tá bom? Não se esqueçam de deixar o like, tá bom? Se vocês querem que eu traga algum tipo de conteúdo aqui. Escreve nos comentários, tá bom? Que vai ser muito legal poder conversar com vocês. No modo eu interagir com vocês. Saber o que vocês querem. O que vocês gostaram. O que vocês não gostaram. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tudo de melhor. Sempre muito. Mas muito obrigado por tudo. Beleza? Então valeu, falou e até mais. Fui!